Queridos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Eu na Obra, Paz e Nail na Obra estou chegando. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês duas coisas. A primeira é a gente fazer essa marcação aqui, tá vendo? Aqui em volta. A gente vai fazer ela aqui, eu já comecei aqui testando a ferramentinha que eu fiz. E aí também vou mostrar para vocês qual é a tesoura que a gente utiliza para cortar, tá bom? Aqui gente, tem vários tipos de tesouras, olha. Tem essa tesoura aqui, essa tesoura aqui é de corte reto, tá bom? Então você vai conseguir fazer o corte linear com ela, é uma tesoura boa. Tem tesouras muito melhores, muito mais caras, mas eu utilizo essa tesoura aqui para fazer corte reto. Aí para a gente fazer o corte redondo, a gente utiliza essa tesoura aqui. Só que quando você vai comprar essa tesoura aqui, ela tem a tesoura que é para destro, eu sou destro, então eu vou cortar redondo para cá, tá vendo? A gente vai fazer esse corte aqui, utilizando essa tesoura aqui, e a gente vai trabalhando aqui. Então essa aqui é a tesoura. É uma tesoura já bastante usada, eu peguei aqui só para gravar o vídeo que eu não trabalho mais com calha. Nem tinha mais a tesoura, aí achei essa tesoura velha aqui. Mas ela ainda corta, a gente vai cortar utilizando ela, tá bom? Aí essa tesoura aqui é para destro, tá vendo? Aí você corta para cá. Quem é canhoto, tem a tesoura para canhoto. Aí você vai pegar com a mão esquerda, aí você vai ter que cortar para cá, você vai ter que fazer os cortes para cá. Então você pode ver, como ela é para destro, ela já é meio viradinha para cá. Você pega ela e você vê que ela puxa para cá o corte, tá bom? Aí também tem uma tesoura que ela é um pouquinho mais cara, igual essa daqui, só que ela é para os dois lados, tá bom? Tanto para a direita, para quem é canhoto, quanto para o corte para a esquerda, para quem é destro, que aqui é o corte ao contrário, tá bom? Então na hora de você comprar a tesoura, você tem que pedir, para você que é destro, você tem que pedir uma tesoura que ela vai cortar sempre para o lado esquerdo, tá bom? Você que é destro, você que é canhoto, você vai pedir uma tesoura que ela vai cortar para o lado direito. Ou você já compra uma tesoura que ela é um pouquinho mais cara, que corta para os dois lados, tá bom? Essa tesoura aqui é a corte reto, para a gente cortar caro. Essa tesoura aqui é barata, 30, 40, depende da marca, 50, 60 reais aí para mais. A gente vai utilizar aqui para fazer a nossa ferramentinha, esta caneta, um canetão para a gente marcar. E eu já fiz aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu fiz aqui, tá vendo? Eu apontei, essa aqui é uma madeira, eu apontei aqui para o canetão entrar no buraquinho, certo? A gente vai fazer esse trabalho aqui, tá bom? E a gente vai colocar o canetão ali dentro daquele buraco. Esse buraco, você pode ver aqui, que do lado de cá ele é mais fino, só sai a pontinha da caneta. Do lado de cá, o canetão ali entra prensado, tá bom? Então vamos começar aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona essa ferramenta. E também vou mostrar o corte. Mas eu queria saber o corte, essa aqui é o ternitinho, tá bom? É o pequenininho, achei fácil de trazer aqui. Mas é o mesmo processo na telha maior, no famoso ternitão, a fibra do cimento maior, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Queridos, olha aqui, a nossa ferramentinha, o furo menor do lado de cá. Muito fácil, lembra de apontar aqui, tá bom? O furo de cá é maior, para fazer isso aqui, quando você apertar aqui, a caneta vai ficar fixa, tá bom? Vai aparecer só a pontinha. E aí a gente vai para o nosso trabalho. Já começou aqui, você vai pôr a palha em cima, o que é que você vai marcar, ela vai ficar fixa, aí você só vem aqui. Quando você pega a moral, vai embora. Você deu uma tremedinha aqui, vou marcar de novo, que pode vir aqui que ela aceita, ó. Tá bom? Agora, fiz a nossa marcação, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa tesoura, aqui que eu falei para vocês, ó. A minha tesoura está bem velha, vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Essa aqui, ela corta o lado esquerdo, tá vendo? Vou cortar bem, devagarzinho. Quando você compra a tesoura nozinha, ela é boa, essa aqui nem mola, já não tem mais, ainda está trabalhando. O pessoal faz esse vídeo, essas marcações, mas eles não mostram cortando. Então, eu falei, vou mostrar cortando para vocês verem. E o encaixe, como que fica na hora do acabamento. Aí, você que tinha dúvida de como era feito esse corte, esse corte é feito assim, ele é manual, tá? O pessoal que trabalha com calha, esse corte é manual. Olha aí. Pode descender aí? Eu falei para vocês, a minha tesoura, ela está bem ruim, ó. Ela já não volta mais, não tem mola. A tesoura que eu achei aqui, que eu já não trabalho mais com calhas. Então, mas ela ainda está nos auxiliando aqui nesse vídeo, tá bom? Vou fazer um vídeo curto aqui para a gente não acelerar, para você poder assistir tudo. Olha aqui, só por em cima, olha aqui. Olha aí o acabamento. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó. E ela fecha mesmo o corte, está vendo? Olha aí. Ó. A minha tesoura está um pouquinho ruim, tesoura velha, vou mostrar para vocês, ó. Já nem tem mais a mola, já nem volta. Você aperta ela, ela não volta mais. Uma tesoura bem velha. Mas você vai pagar aí uns 30, 40 reais numa tesoura dessa. E ela tem a mola, ela volta sozinha quando você aperta a tesoura, tá bom? Olha, o nosso corte está pronto. Mostrei para vocês as tesouras. Mostrei para vocês também o nosso marcador, nosso transferidor aí de medida, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva aí para mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau.